Oi gente, tudo bem com vocês? A resenha de hoje é do UV Super Moisture Milk de Skin Aqua, um protetor muito pedido por aqui. Então hoje vamos ter mais uma resenha de um protetor de muito sucesso, vamos lá! Você vai encontrar o produto nesta embalagem por R$ 59,90, vem com 40ml e nesta embalagem externa aqui de plástico, e vocês estão vendo aqui o rótulo, tudo em japonês, mas aqui no verso, como a Roto Mentolatum é uma empresa que está oficialmente no Brasil, você tem todas as informações essenciais do produto em português nessa etiqueta aqui. Isso é algo muito importante que eu gosto sempre de mencionar, eu tenho mencionado nos produtos importados que eu resenho, que eu acho muito importante quando a empresa é presente oficialmente no Brasil, porque você sabe, no caso de protetor solar, que ela passou pela Anvisa, é registrado como protetor solar na Anvisa, então passou por todos os testes de eficácia, apresentou os testes, então quando esse produto aqui, nesse caso, indica um FPS 50+, e o PA++++, quatro sinaizinhos que indica que é maior do que R$ 16,00. Então você pode ter essa garantia. Outra coisa, se precisa acionar o saque da empresa para tirar alguma dúvida, para relatar algum problema, enfim, gente, eu acho isso muito importante e eu aqui, eu adotei essa postura já há bastante tempo e eu resenho só produtos que estão presentes oficialmente no mercado no Brasil, exatamente porque eu indico os produtos, as pessoas acabam comprando quando veem as minhas resenhas, então eu acho muito importante que tenha esse suporte da empresa. Para descrever o produto, eu vou até colocar aqui o que eles escrevem no rótulo, porque aí eu já vou dando aqui as minhas impressões, fazendo os meus comentários a respeito do que eles alegam na embalagem. Protetor com proteção UVA e UVB para rosto e corpo de base aquosa, e vocês vão ver que ele é bem levinho, mesmo muito fluido, com textura leve e fácil de espalhar. Torna-se transparente e torna-se mesmo logo após a aplicação. A fórmula é rica em ingredientes hidratantes, só um parênteses aqui. Vocês viram que há um tempo eu postei aqui no canal o vídeo do Moisture Gel, este é super Moisture Gel, então é uma versão mais hidratante ainda. Ele tem dois tipos de ácido hialurônico, ingrediente umectante que retém água na pele, também tem colágeno hidrolisado, o colágeno na pele ele também tem a função umectante e arginina, que é um aminoácido muito usado em cosméticos, que ele fortalece a barreira cutânea e também tem ação condicionante e hidratante. E também tem a glicerina, é um ingrediente padrão ouro também em hidratação da pele. Ele tem ação antioxidante, é muito resistente a água e suor e uma coisa importante que eu acho legal de colocar aqui. Pode ser removido com sabonete. Essa é uma dúvida muito comum quando eu resenho os protetores que são resistentes a água e muita gente já pensa automaticamente que tem que ser removido com cleansing oil. E eu sempre indico, gente, duas coisas. A primeira, veja o que o fabricante diz sobre isso, porque se o produto realmente precisa ser removido com algum demaquilante ou produto a base de óleo, o fabricante vai mencionar. Se ele não menciona, eu acho que você tem que tentar com sabonete mesmo, com o produto que você usa no seu dia a dia. E a segunda coisa é você ver exatamente o seu sensorial, porque quando o produto gruda muito na pele, se o filme fica ali aquele resquício, você vai perceber, com o tempo você vai se acostumando ao filme dele na pele e você vai perceber, opa, não saiu tudo. Então, eu acho importante dar essas duas dicas. Mas aqui nesse caso, eles colocam que pode ser removido com sabonete, então é só você lavar direitinho. Outra coisa é lavar direito, porque tem muita gente que reclama que o sabonete não removeu o produto, mas a pessoa simplesmente não lava o rosto direito. 15 segundos de uma massagem ali rapidinho e enxágua. Isso não limpa nada, nem sujeira, nem protetor, tá? Então, a dica é você fazer uma massagem completa com o produto que você tem em casa, que eu tenho certeza que ele vai remover, ele é super tranquilo. Ele é um protetor híbrido, ou seja, ele tem os dois tipos de filtros UV. Então, agora vamos fazer a aplicação e vocês vão ver como ele é na pele, o motivo de tanto sucesso. Aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou agitando. É sempre bom você agitar um produto muito fluido. E essa bolinha que está aqui dentro, ó, vocês estão escutando, é exatamente para ajudar nessa mistura aí dos ingredientes, tá? Gente, eu já estou com ele na pele. Está bem sequinho e eu vou fazer aqui agora o retoque, tá? Mas só para vocês verem depois de algum tempo como que ele fica natural, dá um viço bonito na pele. E assim, realmente muito, muito confortável. E vai ser legal eu mostrar aqui agora o retoque para vocês verem também que ele não esfarela. Porque esse filme que ele forma, embora ele seja um filme siliconado, é um filme elástico, que inclusive é muito interessante como primer de maquiagem. Então, muita gente fica em dúvida assim, nossa, eu passo primer de maquiagem antes ou depois do protetor. E eu sempre falo, gente, tem muitos protetores que já formam um filme de primer. Você não precisa acrescentar um outro produto. Então, se você gosta de completar os seus cuidados com a maquiagem, por cima dos seus cuidados com a pele, este é um protetor que pode ser usado como primer, tá? Um filme bem fininho, deixa assim aquela pele homogênea e já pronta para receber a base. Então, eu vou fazer, como é um protetor bem fluido, eu vou fazer aqueles três dedos. Se você gosta de fazer camadas, pode fazer, porque, como eu disse, ele aceita e ele é bem tranquilo de ser espalhado. Olha aqui, esse filminho branco pode deixar que ele vai sumir. Passar aqui na testa também. E ele seca em alguns segundos. Não é imediato não, tá, gente? Seca em alguns segundos, assim, menos de um minuto. Vocês sabem que reação na área dos olhos, para quem já está aqui comigo e acompanha o canal, já sabe. Mas é sempre importante eu citar em todas as resenhas, porque pode ter gente chegando agora. A reação na área dos olhos é sempre uma reação individual. Então, vocês estão me vendo passando aqui. Eu não tenho nenhuma reação com ele, tá tudo tranquilo. Mas essa é sempre uma reação individual. Agora eu vou deixar secar e vou mostrar para vocês como ele fica em comparação com esse lado que já está com protetor há mais tempo. Olha aqui, gente. Algo interessante que eu posso mostrar para vocês nessa aplicação é o seguinte. Esse lado, vocês estão vendo que está um pouco mais viçoso do que esse. É porque realmente ele vai ficando cada vez mais opaco. É como se ele estivesse meio que aderindo à pele, sabe. Então, ele aqui, ele vai ficando menos viçoso do que você vê aqui. Isso com o passar do tempo mesmo, naturalmente. Mas assim, o toque já está sequinho, já está tranquilo, tá. Eu quero fazer aqui agora o teste de resistência à água nos dois lados. Nesse aqui, obviamente, né, já está aqui há muito tempo e realmente não sai nada de protetor. Ele é bem resistente mesmo à água e suor. E do lado de cá também. Lembrando que para fazer esse teste, gente, tem que esperar o protetor secar. Não adianta você aplicar e já ir logo para a água, suando, tá. Realmente tem que esperar o protetor secar. Então, ele não derrete e não sai. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido o produto. Se ainda ficou alguma dúvida sobre ele, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.